Ele postou um vídeo aqui? Ah, tá, ele postou faz 12 horas. Beleza, vamos colocar aqui pra assistir. Quem topa? Ó, não repara no meu fone, hein? Entendeu? Ó, não repara no meu fone. Inclusive, se alguém quiser patrocinar um fone pro pai aqui, tô aberto, tá? De Natal? Ouvi presente de Natal aí. E opa! Tô ouvindo, hein? Tô ouvindo, hein, pai? Se liga, galera, se liga. Tenta Beleza, Rodrigo, aqui na área. Fiz o vídeo da Dominar 250 e teve muitas repercussões. Algumas delas... Ah, mas ela é pesada. Ah, tem que ver o torque, porque o peso dela é mais pesada do que a concorrência. Daí não adianta ela ser mais potente, tem mais cavalaria se ela é mais pesada. É, exatamente, né? Eu fui uma das pessoas que falou isso. Porque... Pensa bem, você vai ter uma moto que tem 27 cavalos, né? Vai ter uma moto que vai ter uma refrigeração líquida, beleza? Só que a moto, ela pesa 187 quilos. 187 quilos, Padó. E a moto, ela vai ter 27 cavalos, beleza, né? Ela vai ter um câmbio de 6 marchas e embreagem de deslizante. Só que ela é pouca coisa mais leve que a Dominar 400, que tem 40 cavalos. Então, assim, levanta um pouco aquele questionamento mesmo, né? Eu levanto aquele questionamento, porque é uma moto pesada. Querendo ou não, é uma moto pesada. Mas vamos ver o que ele vai falar aqui. Às vezes, ele refutou esse ponto, né? Vamos ver, vamos ver. Então, eu fiz um comparativo. Boa noite, Vando. Tamo junto, meu querido. Da Fazer FZ25, da CB300F, da Dominar 200 e da Dominar 250. Beleza? Aquele comparativo completo que vocês costumam ver aqui no meu canal. Beleza? Então, fiquem aí com um breve vídeo de cada moto. E, depois, na sequência, o comparativo com várias informações. Aí vocês tomam uma decisão. É claro que a Dominar 250 ainda está no projeto, né? Para vir com a fábrica em 2024, aqui para o Brasil. Lembrando, tá? Segundo as últimas informações também, que o Vando, inclusive, né? O Vando que está no chat aí. Ele levantou, em primeiríssima mão, ele e o Zezão Motors. Levantaram a informação lá que a moto que está para vir para o Brasil é um projeto brasileiro. Segundo o que levantaram as últimas informações, né? Então, cara, a moto que está para vir aqui para o Brasil, segundo o que levantaram, é uma N250, que é aquele modelo que tem a cara mesmo de boneca inflável, né? Com o sistema de iluminação Full LED também, assim como a Dominar 250. Mas é aquele modelo lá com a motorização da Dominar 250. Ou seja, vai ser uma moto leve com um motor de 27 cavalos e toda a tecnologia que tem nele, né? O câmbio de seis marchas, embreagem assistida e deslizante. Aí, eles estão falando que esse é o projeto para vir para o Brasil. Mas aí vai ter que ter uma adaptação ali no berço do motor, né? Porque é um motor para uma moto mais leve. E esse motor que eles estão querendo adaptar na moto é um motor mais pesado. Então, assim, né? Vamos ver como é que vai ser. E vamos terminar de ver o vídeo aqui do Rod 1980. Rod, né? Então, não é uma realidade de agora. Mas, como eu fiz e muitos de vocês vão fazer, estudar antes de comprar a sua moto. Isso é muito bom, hein? Tem que estudar mesmo. Estuda mesmo. Porque os lojistas, fi, os lojistas são emocionadaço. Eles não veem a hora que você cai na loja lá desinformado para pegar teu dinheiro. Os caras... E outra, viu? Vai tentar comprar uma moto à vista para você ver se você compra. Eles vão querer empurrar em você o consórcio, né? Eu também, mas... É também mais uma do mesmo. Modelo que já tem. A Bajá já sentiu que precisa desversificar. Cruiser e, principalmente, Trail. É verdade? É verdade. ...dominar 250 na sua lista de preferência. E namorando ela por vídeos enquanto ela não está presente aqui no nosso Brasil. Beleza, minha gente? Fiquem com o vídeo. Mas, antes de mais nada, que eu sei que vocês vão esquecer, dê aquele likezinho aí no vídeo, não custa nada. E o YouTube vai divulgar esse vídeo para as pessoas que têm esse mesmo interesse. Valeu? Aqui temos, então, a FZ25. Uma moto também muito linda. Com aquele motor 250 cilindradas. Confiável da Yamaha. Robusto. É... Assim, é um motor bom, né? Um motor excelente, na verdade. Confiável pra caramba. Agora, robusto só se for na durabilidade, né? Porque na potência, tem gente que gosta. Entendeu? Mas, assim, é só a gente comparar a ficha técnica do que está acontecendo aí no Brasil fora que a gente vai ter plena convicção que já deu, né? O nome. Aqui já temos a campeã de vendas CB300F. Uma moto linda. Vamos ver ali na comparação como ela se sai. Aqui já temos a Dominar 200. Excelente custo-benefício, a mais barata das quatro. Vamos também acompanhar no comparativo os dados dessa moto. E aqui temos a novidade, então, a Dominar 250, que virá para o Brasil. Cara, essa Dominar 250, segundo o Rode, né? Estava vindo para o Brasil. Mas ela é uma Dominar 400, né? É uma Dominar 400. A gente pode ver que as bengalas são menores. Não menores, né? Tem um diâmetro menor. Se eu não me engano, é 37 milímetros. Essa daí é uma suspensão invertida. Então, ela é uma Dominar 400 em miniatura, né? É uma mini Dominar 400. E é uma moto que a gente já pode ver que é uma moto pesada, velho. Eu acredito que ela é pesada por conta do motor. O motor, ele é bem pesadinho, né? Então, é aquilo, né? Será que vai caber no novo quadro que eles estão falando tanto que vai vir o Brasil? A gente tem que esperar para vir, velho. O Brasil, pelo que eu obtive de informação das minhas fontes, junto com a fábrica em Manaus, inaugurando, por volta de julho, a data que eu recebi. Talvez antes, talvez depois, ninguém sabe. Aqui, então, vamos acompanhar, através dessa tabela, as informações dessas quatro motos. Lembrando que todas são de um cilindro. Então, vamos começar ali pela cilindrada, cavalaria, torque, número de marchas, indicador de marchas. Muito bom, hein? Gostei, gostei. Cara, como é que eu gosto de vídeo editado, velho? Esses vídeos que os caras... Eu vou até arrumar a postura aqui. Eu gosto de vídeo assim, ó. Eu gosto de vídeo assim, que os caras perdem um tempinho mesmo editando. Muito top. Muito top, tá ligado? É fácil ler site. Eu quero ver fazer isso aqui, ó. E aí, suspensão, peso seco, peso líquido. Aqui, muita gente fala que a Dominar é muito pesada, mas a informação que a Dominar passa é peso líquido, completo, com todos os fluidos e tanque cheio. As outras motos passam com o tanque com o peso seco. Então, eu trouxe essa informação pra vocês do peso seco e do peso completo. Com todos os fluidos, tanque cheio, óleos e, no caso, quando tem líquido de arrefecimento, já com o peso dele também. A litragem do tanque, refrigeração, combustível e valor aqui em Santa Catarina, que é a informação que eu tenho. Beleza? Muito bom, muito bom. Bora lá, Phaser, cilindradas, 249, CB300F, 293, Dominar 200, 199, 100 a menos do que a CB300F e a Dominar 250, 248 cilindradas. Avalaria que é o que interessa. 21,5 para a Phaser, 24,7 CB300F, 24 para a Dominar, mesmo com 100 cilindradas a menos e 26,6 para a Dominar 250. Cara, o que mais me chama a atenção na Dominar 200 é que o motor de 200 cilindradas, né, 199 cilindradas, vai ter uma potência igual da CB300, né? E de todas, né, que já estão aqui no Brasil, FZ25 e CB300, o motor da Dominar 200 tem refrigeração líquida, velho. Pelo amor de Deus, e a moto custa 18,5. É muito bom, velho, muito bom. Que divisor é esse? É um divisor de águas muito grande, 18,5, 18,5, para. Muito bom, velho. Torque, muita gente perguntou, 2,1 para a Phaser, 2,67 para a CB300F, 1,89 para a Dominar, aí justifica as 100 cilindradas a menos, 3,2 o torque da Dominar 250. Então a potência e torque é muito forte, mesmo tendo um peso superior às demais. Número de marchas agora, Phaser 5, que é o que peca nela, eu acho. Cara, 3,2 quilos de torque, bicho. Que motor, né? Que motor, né? CB300F, Dominar 250, Dominar 200, com 6 marchas cada uma. Não faz sentido nenhum esse Dominar 250, a Dominar Cossian já sofre hate e preconceito, e vai se colocar aonde? A 23 mil, 2 mil a menos que a Dominar 400, vai encalhar igual a 160. Exatamente. Essa 250 aqui, só faria sentido se a 200 saísse. É, mas pelo jeito eu acho que não vai acontecer. Indicador de marchas, a Phaser não tem, as outras, todas tem. Freio, então. ABS, dois canais para a Phaser, CB300F e Dominar 250. A Dominar 200 tem apenas na frente e o traseiro é no disco normal. Suspensão tradicional para as duas binárias e invertida para a bajagem, que é um diferencial, um dos diferenciais bajagem, certo? Peso seco, que é o que demonstra no site das binárias. Aqui você já vê a diferença, né? É praticamente 30 quilos. É uma criança de 12 anos, né? 30 quilos, meus amores. 12 anos? 12, 10 anos? Enfim. Então, assim, 30 quilos de diferença da FZ25 é muita coisa. Praticamente 30 quilos. Agora a gente tem que ver com todos os fluidos, né? 34 para Phaser, 139 para CB300F, 143 para Dominar 200, 165 para Dominar 250. Agora com todos os líquidos, óleo, combustível, tanque cheio, fluido de arrefecimento, no caso das bajagens... Aqui é onde já deu a merda, né? Aqui, 180 quilos, meu amigo. Eu vi no site indiano lá que é 187 quilos, né? Aqui ele colocou 180. Mas lá na Índia, eu vi... Eu não sei se foi na Índia agora. Não sei, né? É um dos mercados asiáticos aí. Lá fala que a Dominar 250 tem 187 quilos. Mas vamos seguir aqui a linha de raciocínio do que ele tá falando, né? Se a gente parar pra pensar também, a Dominar 200 é a mais pesada das três, né? Da CB300FZ25. Então, a galera sonha com o que não tem, em vez de valorizar o que tem, é verdade. Mutsuakam tá à frente. Ah, minha câmera tá na frente. Perdão, 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 perdão. Então bora. Então, ela tem mais torque, mais cavalaria, com menor cilindrada e mais pesada, certo? Aí você analisa. Deixa eu voltar um pouco, deixa eu voltar um pouco. Então, é a Faser 155 para a CB300F, 157 para dominar 200 e 180 para dominar 250. Então, ela tem mais torque, mais cavalaria, com menor cilindrada e mais pesada, certo? Aí você analisa. Tanque 14 para a Faser, 14.1 CB300F, 12 para dominar 200 e 13 para dominar 250. Refrigeração a ar para as duas binárias e líquida para as duas bajagens. Combustível flex para as duas binárias e só gasolina para as duas bajagens. E o valor, então, de venda aqui em Santa Catarina, 24,490 para a Faser, 29,760 para a CB300F. Absurdo. 18.990 para a Dominar 200, 10 mil a menos do que a CB300F. Ótimo custo-benefício. Já a Dominar 250, a gente não sabe. Mas eu chuto um valor que virá para o Brasil. É o meu chute, a minha análise, de 22.990. É isso aí, minha gente. Gostaram do vídeo? Então, assim... Comparativo? Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente discutir, né? O que ele colocou de preço? O meu chute, a minha análise, de 22.990. É o que ele colocou aqui como o preço que chegaria a Dominar 250, beleza? Eu estou na frente da Dominar 250, mas é a Dominar 250 que está aí embaixo, tá? Então, pensa comigo. 23 mil, né? 23 mil, aonde que essa moto se encaixaria, né? Hoje, a gente já pode ver que a Dominar 200, ela já vende legal por conta do preço. É 19 mil reais, né? Se eu não me engano, deu uma subida, era 18 e meio, né? Mas é 19 mil, ainda está num preço bacana. Pelo que ela entregue, pelo que ela tem, está num preço excelente. E essa Dominar 250 é uma moto que... Assim, velho. Ela tem mais potência, tem bem mais torque, obviamente. Mas quando você coloca o peso ali, ela fica... Ela é uma moto um tanto quanto... Ela é pesada, velho. Ela é uma moto pesada, tá ligado? Então, eu não sei se seria uma boa pedida, assim... Essa moto agora, aqui no Brasil. Agora, se acontecer, eles vão se pôr da Dominar 200 e a Higilinha. Só um exemplo. Aí sim, ia fazer um pouco de sentido, né? Ia ter uma moto ali com 24 cavalos, abaixo dos 20 mil. Abaixo dos 20 mil. Ali no valor de 19 mil, né? Uma moto com tudo que a CB300 entrega, que é a Dominar 200. Mas também, cara, qual que é a... Eu não vejo uma lógica de ter a Dominar 250 aqui, sendo que o preço da Dominar 400 é próximo. Então, a pessoa que tem dinheiro pra pagar 23 mil reais numa Dominar 250, ela pode muito bem pagar 25 mil numa Dominar 400, né? Não é verdade? Então, assim, eu não sei se faz muito sentido. Todo respeito ao... Ao Rodgers. Não tá aparecendo o valor aí, né? Então, peraí. Deixa eu subir aqui um pouco a imagem. Deixa eu subir um pouco aqui a imagem. Que aí vai aparecer o valor pra vocês. De 22 mil... 22 mil 990. Beleza? 22 mil 990 é o valor... É... Da... Dominar 250 segundo o Rod, né? Então, eu acho que não sei se faria tanto sentido assim. Quem tem dinheiro pra pagar 23 mil na Dominar 250, paga numa Dominar 400. Vocês não concordam comigo? Então, entre pegar uma moto com o mesmo peso, praticamente, ali, as mesmas... Os mesmos benefícios, né? Compensa muito mais se eu já ir pra Dominar 400. Então, eu acho que a Dominar 250 não faz tanto sentido aqui no Brasil. Por conta disso, né? Mas, se a Abajage quiser trazer também, ué? É uma opção a mais. É, obviamente. Né? Uma moto que... Mas, é aquilo, né? Dominar marretão. É. Dominar marretão. Então, assim, né? Todo respeito ao Rod, né? É a opinião dele. Que nem eu falei pra vocês. Todo respeito ao Rod, porque é a opinião dele, né? É a respeito disso. Mas, eu não sei se faria tanto sentido assim. Porque é uma moto, basicamente, uma empresa a Dominar com 27 cavalos. Mas, essa é a minha opinião, né? Isso, faz tudo sentido, né? 22 mil da Titã aqui em São João, colega. Nossa! 22 conta uma Titã, bicho. É inacreditável, cara. Inacreditável. Não dá, né, velho? É muita... Dominar 250 é um soldado sem mãos.